É ok, vamo lá NÃO! Ohohohoho O 2! Isso! Boa! Não! Boa não! Boa não! Aaaaaaah! Mas o cu chegou a fechar O cu chegou a fechar Mas um Mind Blast ali me matava, só que o cara O cara tem dois Mind Blast no deck Mais dois visões malignas lá da parada Ele não consegue me matar, porra Pulo do carto Compre de cartas, compre de cartas Eu nunca entendo esse tipo de jogo Já expliquei, já expliquei O meu deck é um deck de Mecha Toon Mecha Toon, ele ganha o jogo se eu não tiver cards no deck, nem lacaios na mesa, nem cards na mão Então basicamente eu tenho que jogar tudo antes do meu oponente Eu fico jogando cartas igual um Mongoloide Comprando cartas igual um Mongoloide Mongoloide, 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 Mongoloide E ai joga o Mecha Toon na mesa e mata o Mecha Toon e ganha É um mago de de quest Mongoloide Basicamente um deck muito Mongoloide Entendi tudo Se eu não tiver cards no deck Se eu tiver descartado minha mão inteira e não tiver nada na mesa eu ganho Qual que é a ideia? Compra todas as cartas do deck Joga tudo que tem na minha mão fora Joga o Mecha Toon na mesa e mata o Mecha Toon Jogue o Mecha Toon na mesa e mate o Mecha Toon Jogue o Mecha Toon na mesa e mate o Mecha Toon Esse não era um M2 Kree Mas esse deck é tipo um M2 Kree Só que um do Hearthstone E ai Thiago N1 E alalalalalala Segredinho Cheio de segredinho Já começou já Será que isso pode ser um Contra-efeitiço? Quantos, quantos feitiços será que esse cara tem? Tá de segredinho Agora entendi como retardado esse deck Exatamente Será que ele contere isso aqui? Ok, não é, não é segredinho de Não é segredinho de Nem vou defender mais É segredinho de jogar a carta na mesa E ele dar uma explosãozinha na carta Foda-se Essa vai ser boa Essa vai ser boa Tá Ou seja O meu próximo piromante Ele vai dar uma lenhada e vai matar O que é isso aqui mesmo? Ah tá Tem que ficar Chato Chato! Chato! Inomínio com 7 cards O que eu faço aqui? O que fazia? Acho que vou mandar um acólito da dor E eu compro cards Compro um cards Tiro o feitiço dele Não é tão ruim Ué bicho Pera lá Ué bichão Pera lá Você tá doidão aí Do you like to play fire rapaz? Não é É o que esse deck? Do you like to play fire rapaz? Do you like to play fire? Do you like rapaz? Do you like to play fire? Rapaz O tempo é curto O tempo é curto Deixa ele quebrar isso aí Problemão Fogo Lunar é bom com leiloeiro Bloco de gelo No wild tem essas merda Esse deck parece até uma forma de trapace É porque assim Esse deck é a solução Contra decks muito controle Muito defensivos Como guerreiro ímpar Cara, guerreiro ímpar praticamente não tem como você ganhar A não ser que você vá A não ser que a mão dele saia muito ruim Ou que você vá pra fadiga com ele E sei lá Basicamente não tem como você ganhar Guerreiro ímpar é imbecil assim Eu sou a luz das estrelas rapaz Sou a luz das estrelas Leiloeiro comprando uma carta Eu acho que não vale muito a pena né A luz das estrelas Ou será que vale? Tem as melhores ofertas Pode apostar Será que a gente vai de Pirocamante? Não, acho que não Eu tenho outro acolhito dador no deck Eu tenho os melhores mercadores Que podem gostar O que a dor é bom? Ok Ok É pra doer Barreira de gelo Só peça e queimar o mecatum Ou o cara jogar um gaste esquivo Gaste esquivo GG Gaste esquivo Não entendi Foi nada Entendi o que? Tem vídeozinho no canal Sobre... De Hearthstone iniciantes Você não viu o vídeo ainda Você que está no Youtube aí Não viu o vídeo de Hearthstone iniciantes Chama Hearthstone para iniciantes do Ogro Ele ensina todas as manhãzinhas Guerreiro ímpar com gás? Não Dante Esse mago ele pode ter gás Estou falando o seguinte Existem Existem Alguns Caralho Existem E se eu jogo dois Leloeiro e começo a comprar carta igual um imbecil? Igual um imbecil É até perigoso queimar minha mão Minha mão vai queimar demais Isso aqui é Jogar coisas que não estavam no seu deck antes Será que eu compro? Não Vou... É perigoso demais É perigoso demais Nós gostamos do perigo queridos? Nós gostamos do perigo Não Nós não gostamos tanto do perigo assim A gente gosta muito do perigo? Não sei É pra doer Colocação escarvalho Eu puxo alguma coisa do deck Puxo um acolito da dor Eu vou fazer isso aqui primeiro Porque se for contra feitiço lá O que não é A gente poderia se ferrar Me dê mais um acolito da dor Obrigado Me dê mais uma coisa disso aqui Obrigado E mais um Leloeiro Ok, tenho 8 cards no deck Essa vai ser boa Deve ser aquela... Vaporizar Não acredito Vaporizou meu Leloeiro Que bom Porque eu tenho outro E eu precisava nem matá-lo Não tem problema Calma É pra doer Mechatun Mechatun Gal 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 Mechatun 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 Uou mechatun Ele é exódia né Exódia Mage que chama Exódia Magus Ok Eu vou mandar um Leloeiro Se for a paradinha dele A paradinha de bomba Eu só tenho 7 cards no deck mesmo Se for a... Como é que chama? Runas Explosivas Aí eu jogo arredor do piromante Não é Tá tudo sussa Então vamos lá Não é, não é, não é Tá tudo sussa Subificação suave Mais um pouquinho de armadura Suave Projeto biológico Não tem mana Suave Outro pra vaporizar? Barreiro de gelo Tudo bem 5 cards Agora eu preciso fritar tudo que tá na minha mão Fritar Ir na mesa Se bem que se eu for jogar um piromante agora É, eu tenho o Jasp Jasp compra mais uma Compra mais duas Projeto biológico não interfere em nada O Uivo compra mais uma Tem que tomar até um pouco de cuidado pra não tomar muito Opa, realidade intertecida Intertecida Nova progelante Nova progelante Nova progelante Nova progelante Nova progelante Pode ficar com a armadura, não tem problema Banana, não tem problema Banana temporal Banana temporal Banana temporal, não tem problema 5 cards Não tenho mais cards Bom A realidade intertecida Foi o seguinte Eu vou der Eu vou der Domo de piromante Jasp aqui Eu compro Uma, duas Aqui eu posso comprar mais uma Uivo eu compro outra Acho que essa é a jogada Piromante Jasp pra começar Se não eu acabo comprando coisa demais Uma Um Duas Suave Mais uma Tá Armadura e compra mais uma Uivo feroz Suave Estou ficando sem cards Não tenho mais cards Minha mãe estava alugada Ok É... Tá Tem que matar o leiloeiro Vamos aqui Suaves Esqueci de matar o leiloeiro Eu devia ter que matar o leiloeiro comigo Suave É... Isso aqui Isso aqui Suave As outras magias são mais São mais São mais baratas Tenho armadura, armadura Podia ter naturalizado aquele lá né Não Acho que não Vamos lá Então Armadura, armadura aqui Um dia eu vou ser que nem você Não tenho exode ainda Olha a pesquisa Ai, ai Ai Ok Tomo de intelecto Joga um feitiço Ok Eu tenho naturalizado o jasp Para jogar na mesa Isso aqui Recebo 3 de armadura Shows Será que ele vai me combar agora? Exodium majors Vamos ver Vamos ver Preciso de dois turnos Um turno vai aqui ó Quatro, cinco, seis, sete de mano Lá no outro turno eu ganho O que fazer? O que fazer? O que fazer? Você vencer? Xexê! Xexê Mekatun Easy Mekatun Não precisa nem pensar É só comprar uma carta Way to Lenda? Lunara! 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 O Warlock consegue ganhar de mim com aquela Putariazinha de Como é que chama? Projeto demoníaco Project demoníaco Lunara! Repitam comigo chat Chat Lunara! Transformamos nossa maldição em... Mekatun é o que há rapaz Mekatun é o que há Chat Eu converso com chat Chat, dá vontade pra mim chat Está todo mundo acordado? Lunara! Olá Alércio! Grande Alércio! Como vai? Lunara! Qual a frase desse urso aí? Frase deste urso? Transformamos nossa maldição em uma vantagem É o Greymane, né? Não é urso É o Glen... Glen Greymane Transformamos nossa maldição em uma vantagem Lunara! Eu fico com as costas duras na minha cadeira Eu fico com outras coisas duras Aliás, me perguntaram essa semana, falaram assim Ogro, cadê a sua cadeira gamer? Porque eu uso cadeira humilde de escritório Humildaste Eu sou um gamer raiz Você que é streamer precisa de uma cadeira gamer Eu falei Eu falei Não tenho dinheiro Oh! Que horrível! Eu falei Porra Claramente preciso de uma cadeira gamer, né? Claramente, depois dessa Claramente vou precisar de uma cadeira gamer Eu estou pensando nisso E às vezes Colocar uma cadeira gamer aí É... De meta De arrecadação, às vezes Não sei Lunara Eu poderia talvez ter segurado esse Esse combito aí Para um próximo turno Eu tenho uma DX Hacer lindona Tô ligado, já deitei nela aí Ela deita até... Ou a DX Hacer ela deita até ficar assim, ó 90 graus Maravilhoso Bota um adesivo razer na cadeira e pronto Nossa! Mas passou perto de queimar, hein? Nossa! Mas queimou, mas passou perto ali Nossa! Vocês viram isso? Essa aí perigo Perigo Avivar Essa aí perigou ali Perigo Peligro Como faço agora? Tem um Draco primordial Ah, ele é par Fudeu Tem Draco Tem gigante Tem umas gracinhas assim Fudeu Glória A... Fudeu Glória a fudeu Eu vou precisar de Um maravilhoso... Como se diz? Naturalizar Vou precisar de naturalizar para o gigante Nossa, esse deck vai me ferrar, velho Pelé, Jacquin Nati Tá lá Eu tenho uma Max Hacer Max Hacer também é bom Boa marca Max Hacer Pelé, Jacquin Nati, Palan Uma boa marca Eu tenho as maiores necessidades, pode apostar Vou colocar um negócio aqui Isso Vou colocar um lance aqui Isso Vou usar uma parada aqui Pele de árvore Isso Um leiloeiro Vou usar um lance aqui Isso, leiloeiro Vou usar uma parada aqui Será que é aqui? Vou usar uma parada aqui Isso, leiloeiro Vou usar um lance Vou usar um lance Aqui Ou é de gigante Talvez ali, troque no gigante Vai ser melhor né Vou usar um lance aqui Trocar meu deck rápido Pulo gato Vou usar um pulo gato aqui Muito bem Usei o pulo gato Vou usar um piromante aqui Agora não dá mais nada não Ok, tá suave, tá suave Tá suave, vamos Rinho Melhor comprar logo as 3 cards do combo Pois é Pois é Oh shit Estrupou meu leiloeiro Burbles marolhas Ai, ai, ai Ui, ui, ui Oi Ai Ui Ai, ui, ui Pele de árvore naturalizar Meca-tun Fudeu, velho Fudeu Tá 6 cards Vamos comprar esse negócio logo? Pelé Jacan Pelé Jacan Fudeu, fudeu, fudeu Eu não consigo usar 3 vezes O Piromante Selvagem né Eu precisava da pele de árvore Pra usar o Piromante Selvagem Vamos acreditar no coração das cartas? Vamos né? Vamos acreditar no coração das cartas Pelé Jacan Basta de brincar Eu quero ficar com foda Deixa que a dor fale comigo Deixa que a vó fale comigo Deixa que a vó fale comigo Tá aqui Pele de árvore Uh Naturalizar Ok Nós vamos no dragão naturalizar Ou eu tenho naturalizar já? Eu já usei naturalizar? Não, tem outra ali Tá um dragão Vai Pelé Jacan Fudeu Nós vamos no dragão Ele vai ter Negócio ali Como se diz o negócio? O nome do negócio É E 3 cards aqui Continua Ah, o pele de árvore veio agora O pele de árvore era pra dar no Piromante pra eu continuar limpar a mesa Mas eu limpei razoavelmente a mesa Essa maldição Essa maldição fudeu Essa maldição fudeu Recurvo fudeu Morto aos ignóbils Só tenho mecatum e fogo lunar Estou ficando sem cartas Suave Já vamos começar a destruir geral, hein? Essa maldição Essa maldição Mecatum é a maior vantagem Essa maldição aqui Suave Essa maldição aqui Suave Não tenho mais cards Essa maldição aqui é suave Essa maldição aqui é suave Devia ter mandado o leiroeiro já há muito tempo, né? Essa maldição aqui é suave Putz, aí ele vai comprar mais uma card aqui Nossa, essa partida vai ser um cu Que ele vai ficar batendo só na face Não Não Comprei mais um card Comprei mais dois cards Tá ótimo Tá ótimo Opa Ok, ok Vamos lá NÃO Uhuhuhuhuhu Uhuhuhuhu Um, dois Isso Boa Não Boa não Boa não Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Só vendo essa zoeira aí O cara não ia ser idiota Não? Nunca se sabe Nunca duvide da idiotice de uma pessoa Nunca duvide Nunca duvide Nunca duvide Da idiotice de uma pessoa Nunca Duvide Nunca duvide Nunca duvide Nunca duvide Nunca duvide da idiotice de uma pessoa Doa Ah chat Ah chat Ah chat Ah chat Nunca duvide Nunca duvide Ah, que jogo.